Nesse ano eu morro, a presença do mar, o dedo da gente Por esse ano eu tenho que te amar, o dedo devagar, o dedo de mim O tempo que me faz me desculpar, o dedo devagar, o dedo devagar O tempo que me faz me desculpar, o dedo devagar, 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 o dedo Depois de te perder, te encontro em certeza, não perdem o tempo da divindadeza. Onde não iremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei, em vingar ao lado de Deus.